Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Kano Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Vídeo de agora, ou de hoje, com o EFD, que é um debate de domingo, de anime de domingo, de filme de domingo. Como já meio que tá previsível, porque o último filme que eu fiz foi o Hibikyo Fonium, né, o primeiro filme, eu vou continuar até o quarto, então esse aqui é o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Então agora eu vou fazer um review brásico do segundo filme de Hibikyo Fonium, que é uma compilação do anime. Eu não lembro quais episódios ele tá compilando, eu não lembro porque eu não pesquisei também, porque faz muito tempo que eu vi Hibikyo Fonium. Tanto é que vendo esse filme de novo, foi como se eu tivesse que relembrar muita, muita das maioria das coisas. Nossa, que frase horrível. Como se eu tivesse que relembrar a maioria das coisas que eu já vi de Hibik, porque eu esqueci, cara. Assim, esquece, faz parte. Eu sou uma memória horrível, eu tenho uma memória horrível e... Eu vejo muita coisa. Tipo, se eu fosse compilar tudo que eu vejo de anime, decorar tudo que aconteceu, eu vejo 25 séries de temporada, 25 animes por temporada, 20 animes por temporada, mais animes de clube, mais animes de filme, que nem esse aqui. Mais série de vez em quando, mais mangá, mais HQ, mais aula. Cara, a memória não dá conta, assim, é insuportável, impossível. Mas de todo modo, vindo pro filme de verdade, gravando a tela pra vocês também, Temos aqui, então, Hibik Elfonium Movie 2, Tode Ketai Melody, em inglês fica Sound Elfonium, The Movie, May The Melody Ritual, ou seja, pode a melodia alcançar você, ou deve a melodia alcançar você. Sound Elfonium, já dando spoiler, é nesse segundo filme, compilatório, que eu não sei qual parte tá adaptando o mangá, talvez esteja aqui, mas não vou ler. Ele literalmente explica o título do anime, que é Hibik Elfonium, ou seja, é Soi, Soi, é, Ekoi Elfonium, que é um instrumento que a protagonista, Omae, toca, e a Asuka também, e outros personagens também tocam Elfonium, mas é como a protagonista, o título do anime fica nisso, mas, logicamente, o anime não é só isso, né? Não é só um instrumento, só um personagem. Aliás, é vários personagens e vários instrumentos, né? E essa é a graça também do anime, né? Então aqui é a história completa da temporada 2, eu suponho que seja, então, um resumo da temporada 2, tá? É... Só que eu não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu vi. Sendo sincero, faz muito tempo que eu vi, cara. É 2017, também 2024, cara. Faz sete anos, cara, é muito tempo, cara. Seis, sete anos já, o negócio é muito punk, a memória não aguenta. Mas as três protagonistas principais, agora, a Asuka não é mais secundária, a Asuka agora é protagonista também. Aqui, quando você pega, por exemplo, filme 1, ou mesmo compilado 1, né? Que seria a primeira temporada, por assim dizer, ou full story, a Asuka era suporte. Suporte bem secundário. Sim, bem pra trás. Aqui tá suporte, ó. As principais eram a Safiri, a Hazu, a Arena e a Akumiko. Aqui dá uma invertida. Eu não sei se eu consideraria, por exemplo, a Safiri como protagonista, porque a Safiri fica completamente pra escanteio, a Hazu também. A Reina, nesse filme, sim. Na temporada como um todo, não. Mas no filme, a Arena também, tchau. Entendeu? Jogaram a piscanteia, ela quase não aparece mais. No filme. Já no... No caso do anime, né? Obviamente, o anime, ele tem mais episódios, né? Ele é mais ponderado, multifacetado. Então, não rola. Tanto aqui, ó. Cadê? Ó. Ó, ela foi pra suporte, a Hazu. Falando. Até o My Name, ele se reconhece que a Hazu que virou suporte na segunda temporada do filme. Porque ela não tem mais protagonismo nenhum. Elas vão ter protagonismo, a Safiri, a Hazu, a Reina e a Akumiko. Mas agora, na terceira temporada de anime, que é a terceira mesmo, que adapta agora o terceiro ano no colegial delas. E aí, elas são, literalmente, as veteranas. E elas estão se formando na escola, né? E são, tipo, as grandes mestras, né? Ah, a Suka vai se formar, então. Ela já não vai ter nem papel na próxima temporada, que é a terceira, porque ela nem existe na terceira temporada. Já se no filme compilatório... No filme... Não compilatório. No filme de transição, ela tá ou não, não sei. Eu não vi. Aí, outros personagens também vão se formando, né? E vão sendo jogados pra escanteio. A Nozomi e a Misori tem um filme próprio, né? Que é o filme delas. Aí, elas são protagonistas no filme delas. Mas é que elas sempre são suporte. Elas quase não têm destaque nenhum no filme 2. Ou em qualquer segmento específico, né? Dessa segunda temporada. Elas são bastante secundárias mesmo. De todo modo, apesar do anime ter uma nota um pouco maior, esse filme é muito bom, cara. Ele é um compilado que... Ele consegue dar uma estrutura que nem o primeiro filme. É muito bem amarrado. Tem, assim, começo, meio e fim. Tem os conflitos. Tem os arcos de personagens centrais. E é tudo muito redondo, tá? Tanto é que no filme, especificamente, só as duas são protagonistas. Tá? Pra você ver aqui. Então, o anime list, ele, de fato, foi coerente. Quem fez isso aqui, ou quem construiu isso aqui, foi muito bem... Nessa vez, foi muito pontual. Foi muito adequado. Tem vezes que eles começam a fazer esses charts aqui. E fica vários personagens importantes pra secundário. Personagem importante que nem tá aqui no chart. Entre outras coisas. Mas dessa vez, acertaram a mão, tá? Mas esse filme aqui, cara, ele é muito bom, cara. A história dele, logicamente, continua no segundo ano, provavelmente. Ou transição do primeiro pro segundo ano, na verdade. Onde a Asuka ainda é veterana, tá ali no terceiro ano, como a vice-presidente. E a Omae, né? A Kumiko, ela também tá ali como protagonista. Esse segundo filme, ele mostra o melhor personagem de Rebicelfonium. Que é a Asuka, cara. A Asuka é o melhor personagem. Depois da Asuka, eu não sei quem eu considerei o segundo melhor personagem. Provavelmente a Kumiko. Talvez a Arena, tá? Porque a Asuka, ela é muito... Mas uma personagem muito interessante. Tá? É a personagem preferida. Que mata na pau, assim. Então, temos aqui o arco delas ali, ganhando as... O concurso local, né? O concurso de Kansai. É como o ouro, se eu não me engano. Kansai é uma... Eu não acho que é Tóquio. Não sei se é provínio de Tóquio. Não sei se é capital ou não, mas é a Kansai ali. Aquela região litorânea. Mega populosa. Mega importante do Japão, tá? Eles ganham ali com o concurso das escolas. Compartem com várias escolas que também tem bandas, né? Eles são a melhor, se eu não me engano. Ou uma das melhores. E eles vão pra segunda parte, que é as nacionais, né? E a segunda etapa é, literalmente, o percurso pra você treinar. Até chegar às nacionais. E a grande competição das nacionais. Só pra dar spoiler pra falar mais do plot do que do fim. Nas nacionais, eles não ganham. Eles ficam com terceira colocação, em bronze. E aí, é meio triste. Porque as veteranas, né? Que estavam ali. Como a presidente, a vice-presidente. Que é a própria Asuka, né? A presidente, eu nem lembro o nome dela. Ela tem o nome... Aqui, deixa eu ver só. Pega o nome dela aqui. Que eu esqueço o nome dela. Será que ela tá aqui, né? A presidente tá aqui. A Haruka. A Haruka, a Asuka vai se formar. A Nozomi e a Misori, acho que também se formam. Acho que não. Não tenho certeza se elas se formam. A Yuko tá no segundo ano, se eu não me engano. E a Natsuki tá no segundo ano. Então, elas vão pro terceiro agora. Agora, o Switch é o primeiro ano, junto com a Kumiko e a Areina e as outras lá, que estão de secundária aqui também. Agora, quem realmente é importante nesse filme? Depois de falar já do desfecho, né? Que é a parte final do filme, que é o fim dele, que eles ganham bronze. Que é o grande concurso que tem a música que eles tocam, que é lindíssima, assim. É doze minutos, se eu não me engano. Na verdade, é uma música só. Seria a apresentação em terceira doze, mas eles tocam uma só. E aí, a outra... A música secundária, ele não apresenta na tela, né? No filme. Não sei se no anime apresenta, eu não lembro. Mas não apresenta na tela do filme. Mas uma música dura uns seis, sete minutos. E ela é na íntegra, né? Muito bom essa parte. E mostra todos os personagens e o caderno deles, né? A parte da partitura. E a partitura não tem nada escrito, às vezes. Elas colocam foto, elas decoraram a partitura. Então, elas colocam foto, colocam mensagem. Não dá pra ler porque o Fonsober não traduziu. Tá tudo em japonês, mas... Tem vários insights da relação da banda, cara. É de uma beleza, assim. É de uma... É muito bonita essa parte de você ver... A banda, sabe? Como um coletivo. No desfecho, na nacional. Com todo o trabalho feito durante meses. Semanas. Suor. Ar do treino e mais treino. Emoções. E a banda é... Cara, a Rebicão Fone é muito bom nessa parte. De você ver a interação de um propósito comum de todos, sabe? A banda em si. É um anime sensacional, cara. É como um anime de música. É como um anime representando a realidade. Os dramas particulares também das pessoas, né? Os dramas individuais, né? E aqui é o drama central da Asuka. Eu já chego nele, mas... Assim, essa parte de contexto, de coletivo. A parte de construção de harmonia mesmo. Que é você tocar junto com as pessoas. E cada um tentando ficar melhor. E se esforçar pra ficar melhor. E treinando, treinando, treinando. E melhorando, né? E aí chega no ponto de eles não conseguem o último... No último desafio, não conseguem vencer. E você sente a frustração porque eles se esforçaram tanto. E você acompanhou isso durante vários episódios. É um anime lindo. É um anime lindo, assim. O anime é muito bom, cara. É por isso que eu não concordo com essas notas de MyAnime List, cara. Porque, mano, é... Como é que você critica um anime desse, cara? Não tem como não ser redondo ao extremo. Não tem erro no anime, cara. Não tem nada errado, assim. As camadas dos protagonistas. As camadas dos secundários. A situação, os contextos. Os conflitos. Até os conflitos de relacionamento. Tem um namoro ali do... Dos que tocam... O instrumento mais grandão. Eu não lembro o nome dele. Tuba? Acho que é tuba. É... Os que tocam tuba. Ah, lembrei o instrumento do... Do menino que toca... É... Aquele... O Soishi, né? O Soishi. Aquele que é meio secundário aqui. Peraí. Eu esqueci do instrumento dele na primeira review, né? O Soishi. Ele toca... Agora esqueci o nome do instrumento. Nesse saxofone... É trombone. Ele toca trombone. Trombone. Aquele instrumento que tem grande arco, assim, pra você fazer com a mão. Enquanto você faz o dedilhado e sopra, né? O trombone. E elas tocam, logicamente, a Asuka e a... E a protagonista aqui. A Kumiko tocam o eufônio, né? É o instrumento base delas. Mas, enfim. Falando um pouco da banda. Um pouco da estrutura anime tá lindo, assim. É... Kyoto Animation no seu ápice, tá ligado? Trassonora, animação, direção, atmosfera, arco de personagem, conexões emocionais e conexões mais verossímias. Porque o anime é bastante verossímo, né? Ele trabalha com a realidade. Ele é mais maduro. Ele é mais pro Josei do que pro Shoujo. Ele é mais pro Senen do que pro Shonen. Eu não sei qual é a demografia dele. Aliás, vamos dar uma olhada com a demografia dele pra ver qual que é. É um drama, né? O gênero drama. Não chegar a falar mais do que um drama. Pode ser um drama genérico. Ou seja, um drama Josei ou um drama Senen. Não é Senen porque ele luta, né? Não é de masculino. Não é Josei porque ele não é de relacionamento. Então é um Senen. Ele encaixa como um Senen, né? Que é um anime pra adultos, né? E, cara... O conflito da Asuka é o seguinte. Agora indo pros personagens. Que é um conflito muito da hora, cara. A Asuka, desde sempre, ela teve camadas. Aí você tem uma apresentação do passado dela. E como ela foi apresentada com um instrumento, que é o alfônio. O pai dela, que separou da mãe dela quando ela tinha dois anos de idade. E a mãe dela não deixa ela ter contato com o pai. Ela não vê o pai a vida inteira. Ela nem conhece o pai. Nem sabe a aparência dele. Nem conhece o cara. Ele manda pra ela um instrumento e um livrinho, né? Com uma partitura, né? Com a música que ele compôs pra ela. Que é o nome do anime. Rebicelfônio. Ou som do alfônio, né? A reverberação do alfônio. E ali manda um esqueminha lá. Não lembro que ele manda mais. Ele manda a partitura, ele manda o instrumento e alguma outra coisa que eu não lembro. Beleza. Uma coisa pontual. Deve ser um livro de música pra ela ler e tal. Que é o livro que ele mesmo fez, se eu não me engano. Que ele mesmo escreveu. Né? Pra ela aprender sobre teoria musical. Uma coisa assim. Em específico pro alfônio, né? Com o instrumento que ela vai, teoricamente, tocar. Que é o instrumento do pai dela. O pai dela é um eufonista. É um músico famoso e tal, né? Acho que provavelmente de orquestra, né? Ou algo do gênero. Mas de todo modo. Aí ela, como criancinha, ela se vincula a esse instrumento. Logicamente ela sabe que é do pai dela. Se eu não me engano, ela deve saber. E ela vai numa loja de música e encontra uma pessoa que toca, né? Uma vendedora que toca. E ela literalmente começa a aprender com a vendedora a tocar um instrumento. Desde pequenininha. Uns 4, 5 anos de idade. E ela passa o fundamental dela aprendendo o instrumento. E tá no colegial agora, né? No terceiro ano, no caso, né? Que é o último ano de escola dela. E daí tem o problema com a mãe dela. O conflito com a mãe dela. Ela tem um sentimento com a mãe dela. Que é um sentimento de amor e ódio, né? Porque ela tem um ressentimento muito grande. Só que ela esconde isso a sete chaves. E ela não mostra. Ela não mostra pra comigo. Ela não mostra pra ninguém. Ela tem um rancor da mãe dela profundo. Ao mesmo tempo, ela tem uma compreensão. Uma espécie de... De resiliência mesmo. E é uma espécie de... Eu faço com as próprias mãos, sabe? Do it yourself. Do it yourself. Porque ela, quando ela vê um desafio, ela não desiste. E ela tem um contexto de responsabilidade com a banda. Porque ela é vice-presidente. Não só isso. Mas ela também é um pilar. Pra todos os mais novos. Ou toda... Ela é o centro da banda. Acho que ela se torna o centro. Ela se torna mais importante que a presidente. Ela é como se fosse a alma da banda. É a espinha dorsal. Tudo se sustenta em cima dela. Porque ela literalmente é a... A pessoa mais, digamos... É como posso dizer? Ela é ótima no que ela faz. Ela é comprometida ao mesmo tempo que ela é genki, gentil. Ela é brincalhona ao mesmo tempo que ela é misteriosa. Ela é comprometida e competente. E muito... Ela consegue incentivar. Ela é muito bom como líder também. Pela própria ação. E também pela própria... Não apenas a ação. Mas... Pelos resultados, né? Pelo empenho dela. É uma pessoa extremamente respeitável. Assim. Você olha pra aço que você respeita. Tá ligado? Ela é ambígua. Ela é um tanto assim... Você fica meio receoso de se aproximar. Tanto dela quanto da Kumiko. Porque a Kumiko também tem umas camadas. Aliás, ela faz uma definição da Kumiko no filme e no anime também. Que é uma definição precisa. A Kumiko, ela... Ela chega num ponto... Onde ela... Ela se torna... Omissa. Muito omissa. Ela... Se vincula. Entende o cenário. Observa. E quando ela vê que tem um problema, ela... Deixa o problema se resolver por conta própria. Ela não age. Ela afasta. Ela observa. Ela não é confiável. Ela é uma pessoa... Estratégica. Ela não coloca as emoções na reta. Ela não se vincula às coisas. Ela é bastante distante. Aliás, a Kumiko tem uma personalidade parecida comigo, em certo sentido. Porque eu também sou assim. Eu não me vinculo. Eu sou distante. Eu deixo as coisas resolverem. Se eu ver que eu preciso de interferência. E se eu ver que eu não vou ter nenhum problema ao interferir. Eu sou muito tático. Muito estratégico. Muito... É bem covarde, eu diria. Mas... É... Bastante. Pera um pouquinho. Bastante... Digamos... É um pouco problemático isso, sabe? É um pouco problemático. A personalidade é um pouco tóxica, em certo sentido. Eu sou assim também. Né? E eu entendo essas características de não ser confiável e também não agir sobre o que eu não precisa ser colocado em movimento, por assim dizer. De todo modo, a Kumiko tem essa perspectiva de personalidade e a Asuka tem uma perspectiva de camadas. Eu nunca consigo sacá-la 100%. Até o último momento, quando ela vai dizer tchau para a Kumiko, que é o momento da despedida, ela é muito difícil de ler. Ela é muito resiliente. Ela esconde muito bem o sentimento dela, ao mesmo tempo que ela tem uma maturidade que você não sabe se ela, de fato, tem sofrimento ou ela está superando o sofrimento. Você nunca sabe quando ela vai colapsar e ela não colapsa. Ela nunca colapsa. Mesmo quando a mãe dela fode com ela, porque a mãe dela odeia que ela toque o eufônico e que ela seja uma carreira padrão. Aliás, o debate da segunda temporada é as perspectivas dos pais junto às perspectivas dos filhos e o conflito que dá. Porque os pais, logicamente, querem que os filhos vão para a faculdade, estudem, tenham um trabalho, uma vida, dinheiro, saiam do berço, saiam do ninho. Já os adolescentes, eles têm os seus próprios objetivos, os seus próprios amores, paixões. E a Asuka, ela ama o eufônio mais do que a banda. Ela é vinculada com o pai. É uma coisa de eu toco o eufônio porque eu tenho o meu pai ao meu lado. É uma coisa muito profunda. É um negócio que vai muito além da banda. Muito além da banda. É muito particular. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito interessante, assim. Eu acho a Asuka apaixonante, assim. Puta de um personagem. Um dos melhores personagens que eu já vi, assim, em anime, eu sei, ou no caso, sem nem. Nessa perspectiva de vida normal, cotidiana, tá ligado? Ela é muito interessante mesmo. A arena também é muito interessante, mas a Asuka, ela tem umas camadas, assim, de complexidade que você não consegue ler, cara. Não dá pra ler porque não dá pra perceber, cara. Você vai fazer teoria, mas você não vai saber, cara. Não tem como saber. E o anime não mostra. O anime não mostra. Ele não mostra ela frágil. De vez em quando ela tá com uma cara um pouco mais séria, um pouco mais tensa. Mas a fragilidade dela é uma fragilidade resiliente. Ela nunca colapsa. E aí, no caso, a Komika tá sempre vinculada com ela porque elas são do mesmo grupo, né? Do grupo de ofono, né? Que é dos graves, se eu não me engano. Uma coisa assim. E, mano... Ela vai acompanhando o sofrimento da Asuka no dia a dia. Aí chega num ponto onde a mãe dela treta com o diretor, treta com o professor de música aqui, o Toki-sensei. O Taki. O Noburo. O Noburo, né? Ela treta com o Noburo. O Noburo meio que segura as pontas. Joga pra Asuka. A Asuka enfrenta a mãe. De maneira forte, assim. E a mãe forçando ela ao extremo. Ela sentar com uma pressão infernal. Não, você tem que abandonar isso aqui. Você tem que estudar. Você tem que fazer vestibular. Não sei o que lá. Aí a Asuka dobra a aposta, cara. Ela dobra a aposta. E ela dobra a aposta com apoio, logicamente, da banda como um todo. Mas ela é muito forte. Eu não sei se ela precisava da banda pra dobrar a aposta. Ela dobra a aposta e entrega resultado. Ela fica entre as 30 melhores do país nas notas pro vestibular. E ela enfia na cara da mãe dela. É isso. Esfrega na cara da mãe dela. 30 melhores. Eu vou passar na faculdade. Eu sou boa. Não sei o que lá. Estuda pra caramba. Falta pra caramba nos ensaios. Vai estudando pra caramba. E ao mesmo tempo ela mantém assim uma nebulosidade ali. Se ela vai ou não cair fora. Ela quase cai fora. Ela tá meio que definindo se ela vai se manter na competição na nacional. Se ela ir bem na prova. Se ela ir bem no resultado da prova. Ela tá apostando nisso e estudando pra caramba. Se ela não for bem, ela não vai ter argumento pra ir contra a mãe. Não vai conseguir provar pra mãe. E daí ela não vai tocar nas nacionais. E ela vai deixar pra outra menina que toca o fone. Que é a Natsuki. Ela vai deixar pra Natsuki, né? A Natsuki dá a conta do recado. Só que aí tem o ponto central que ela sabe. A única informação que ela sabe é que é lindo, cara. Ela sabe que o pai dela. Que é um músico famoso, né? Um músico referência. Vai estar como julgador ou juiz ou parte do público ali. Provavelmente parte do jurado, né? De quem faz a base de organização do concurso, né? Da nacional. E o pai dela vai ouvir as bandas. E ela sabe disso desde o começo. Ela percebeu o nome do pai dela ali e faz, ó. Tempíssimo, muito tempo. E ela quer tocar pro pai. É muito importante pra ela tocar pro pai. E isso dá a motivação dela, que é muito pessoal. E aí o ponto é que ela se esforça pra caramba estudando. E com esse desafio de ir bem na prova. Se ela não for bem na prova, ela vai abandonar essa chance de tocar pro pai dela. Que ela nunca viu na vida. Ela não sabe quem é. Assim, não sei se ela viu, mas ela não conhece. Acho que ela não conhece quase de rosto nem nada, né? É, porque não mostra... Pelo menos no anime não mostra o pai dela nem nada, né? Chega tudo... Fica como um background, né? Mas tipo, e esse desfecho dela tocando na nacional pro pai dela. Com 16 anos de idade. Sendo que ela não viu o pai dela há mais de 15 anos. Assim, 16, 17 anos. Ela não viu o pai dela nunca. Ela tá se formando agora. E ela mostrar a habilidade. Depois ela recebe a elogia do pai dela. Não do pai dela diretamente. Pelo professor. Pelo no... Pelo no... Pelo no... Pelo no professor, pera aí. Eu esqueço o nome, esquece. Pelo noburo. Noburo, ele fala pra Omaya, né? Pra Kumiko e pra Asuka. Que esse músico específico, que ele nem sabe que é pai da Asuka. E ela... Ninguém sabe. A única pessoa que sabe que ele é pai da... Que ele é pai da Asuka é a... É a própria Kumiko. Que ela conta pra Kumiko. Ninguém mais sabe. É um segredo delas, né? Por assim dizer. E mano, aí o... O professor vai lá e fala a mensagem do pai dela pra ela. Porque ele sabe que é pai dela. E pra... Kumiko, né? Que é a outra que tocou com ela. Que eram duas apenas que tocavam elfone na... Na... Na nacional, né? São duas instrumentistas apenas, né? Por algum motivo. Não sei por quê. É... Organização ali da banda, né? Não sei qual quantidade de instrumentos. Essas coisas eu não manjo. Mas, afim. É de uma beleza esse desfecho. É de um... Assim, de um clímax. É absolutamente fantástico. Quando o pai dela, através do professor, fala que ela é incrível. E tocou bem pra caramba. Ela é reconhecida pelo pai, assim. E ela teve a jornada inteira. De... Batendo de frente com a mãe. Literalmente sofrendo um monte de horrores. E esfregando a cara da mãe dela. Que é... Ela tem rancor, sim. Mas ela aceita a mãe dela. Ela entende a mãe dela. A mãe dela é muito difícil. Ela é possessiva. Ela é sofrida. Ela é melancólica. É rancorosa. A mãe dela é uma pessoa difícil e terrível. E ela enfrenta a mãe. E é lindo como ela enfrenta a mãe. E é lindo todo o cenário. E a mãe colapsa. E ela se mantém firme. Adulta. E o desfecho dela é assim. Essa menina é incrível. A Asuka é fantástica, cara. Eu sempre paguei um pau pra ela. Desde o começo da primeira temporada. Mas agora, na segunda, cara. Ela é muito foda, cara. Puta personagem, velho. Aí, ao lado disso, tem o conflito da própria Kumiko. Que é a origem dela com o vínculo com o fone. Literalmente, o vínculo dela com o fone. Que é por causa da irmã. A irmã dela tocava trombone também, se não me engano. Trombone. Quase a certeza que é trombone. Não tenho certeza, mas acho que é trombone. E a irmã dela foi pressionada pela família. Mas de maneira tácita. Não de maneira forte. Assim, tipo assim. Queremos que você seja um futuro. Só que a irmã dela é meio fraca. Ela seguia o que ela achava que era adequado. Segundo os trâmites familiares. Ela amava as músicas. Amava o clube. Ela foi seguindo a carreira. Fez vestibular. Entrou na faculdade. Só que ela quer abandonar o curso de faculdade no último ano. E ela brigou com o pai. E brigou com a mãe. Ela fica puta porque ela não teve coragem de abandonar antes. Ou de ter posto a opinião dela. A vontade dela antes. Porque os pais ouviriam. Só que agora ela tá pondo tarde demais. Aí ela tem o conflito de ter que se virar. O pai dela corta relações. Não vai dar mais auxílio pra ela. Ela vai ter que se virar. Vai ter que tomar emprego. Arrumar moradia. E seguir a carreira dela. A carreira que ela quer agora de esteticista. Trabalhar como alguma coisa da área. Ela não domina a área. Mas esteticista especificamente. Não com a música. Parece que não. Mas ela meio que abandonou o trombone. Se não me engano. Já a irmã dela tinha um grande vínculo com... A Comiko tem um grande vínculo com a irmã mais velha. Que é o Maia. Não sei o nome inteiro dela. Deixa eu ver se tem aqui no My Name List o nome da irmã dela. Talvez não tenha. Não. Não tá aqui o nome da irmã dela. Mas ela é a Omai. Porque é a irmã dela. Então a Comiko é a menor. A Omai é a mais velha. E ela literalmente toca o fone. Porque ela queria tocar com a irmã. Tocar junto da irmã. Só que a irmã dela me deu um desperdido nela. Nunca aceitou de fato a Comiko. E depois ela aceita. Ela aceita porque o próprio amigo da Comiko. Que é o também que troca trombone. E ele tem uma posição central. Que é o Switch. O Switch. Ele fala pra ela que eles vão tocar na Anacinais. E convida a irmã dela. A irmã mais velha. A Omai mais velha. Aí ela vai. Ela fala que vai. E elas reconciliam uma com a outra. E aí a Comiko. Que é uma pessoa difícil. E a irmã dela que também é difícil. Se reconciliam. Faz ali um bem bolado. A irmã dela toma o destino dela. A Comiko se reafirma com a Asuka. Se reafirma na sua posição ali de ser egoísta. E ao mesmo tempo tem uma baixa autoestima. Porque ela não é tão boa quanto a irmã. A irmã tinha melhor nota. Tinha mais futuro. Entre outras coisas. Então tem esse conflito familiar também. Da Omai. Da Comiko. Da Omai mais velha. E a Comiko mais nova. Não ter a mesma habilidade e tal. E não sofrer tanta pressão dos pais. Porque os pais sabem que ela não aguenta o tranco. E mano. É muito bonito esse arco da Comiko também. Com o instrumento. Junto à irmã dela. Que tem um arco triste também. Complexo. E fica focado nesses personagens em geral. Essa segunda temporada. Principalmente na Comiko. Na irmã dela. Na Asuka. Na mãe da Asuka. Um outro arco ali. Mais pontual. De conflito. Mas é bem pontual mesmo. E o anime mata pau. Assim. Literalmente mata pau. É sensacional. Assim. É de uma primazia. E tá continuando a terceira temporada. Eu comecei a terceira. Tô no segundo episódio da terceira temporada. Continua. Cara. Porque é muito bom também. Então essa obra cara. É absolutamente incrível. Tá. É absolutamente incrível. E vendo esse filme aqui. Rememorando ele. É. É assim. Cara. Não tem. Acho que eu falei que tinha que falar. Deixa pra lá. Já falei do arco da Asuka. Do arco da própria Comiko. E dos conflitos ali em geral. É muito bom cara. É muito bom. Em todos os sentidos. É um anime incrível. Absolutamente incrível. Eu não consigo criticar o anime assim. É. É apaixonante. É apaixonante. E é por isso que eu sou otaku. É por esse tipo de anime que eu sou otaku. Entendeu? Porque eles fazem tipo de obra. Não que o filme não faça coisa boa. A série não faça coisa boa. Aliás. Tô vendo o Shogun. O Shogun tá sublime também. Tá incrível aquela série. É. Outros filmes também que são incríveis. Mas eu sou muito desconectado do filme. Porque o filme demora muito pra ver. E eu não tenho tempo. Eu acabo ficando muito no anime. Sou muito otaku. É meio tóxico. Enfim. É isso cara. Obrigado aí pela presença galera. E até o terceiro filme de Rebicuofonio. Depois do terceiro filme. A gente vai pra parte do filme que eu não vi. Né. Por assim dizer. Que é o filme que dá a conexão com a terceira temporada. E depois. Quando terminar a terceira temporada. Também vai ter review. Então aí eu completo o Rebicuofonio. Essa. Cinco. Logia. Cinco logia. Que eu não sei como é que falaria. Pentalogia. Acho que é. Enfim. Tamo aí. Obrigado aí galera. E até a próxima. Veja esse anime cara. É um anime muito bom. Esse anime é foda. Então tamo aí. Falou galera. Vamos até o próximo.